Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Os nossos blacks vieram, nossos blacks vieram Os nossos blacks vieram, nossos blacks vieram Essa festa é nossa, mano Vamos balançar Vem curtir a vida Black, vem deixar rolar, flashback é nossa onda, vamos relembrar. O som bate na veia Black, corre sem parar. Vem, 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 vem balançar, vem, 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 vem agitar, vem, 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 vem balançar. Vem, 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 vem agitar, vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul. Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul. Os nossos Blacks vieram, os nossos Blacks vieram, os nossos Blacks vieram, os nossos Blacks vieram. Sinta o calor na pele Esse é o meu lugar Rola o som que tá na veia Bate até rachar Massa afro-brasileira Curte sem parar Blacks, Blacks de primeira Sempre vai rolar Vem, vem e vem Vem balançar Vem, vem e vem Vem agitar Vem, vem e vem Vem, vem balançar Vem, vem e vem Vem, vem agitar Vem, vem dançar Vamos dançar um soul Dançar um soul Dançar um soul Os nossos Blacks vieram Nossos plekis vier Nossos plekis vier Nossos plekis vier